Fala aí galera, meu nome é Rodrigo E eu tô aqui com o jogo Escape from Tarkov Um amigo do canal, chamado Wagner Ele me cedeu essa chave Ele falou pra eu entrar no grupo do Discord dele lá Eu não uso Discord, mas eu ia até entrar no grupo Só que eu realmente ando bem enrolado E eu acabei registrando a chave do jogo Ontem né E eu tenho só 3 dias pra testar Então eu tô fazendo esse gameplay aqui Pela primeira vez pra mostrar pra vocês minhas primeiras impressões sobre o jogo Eu joguei algumas outras vezes aqui Joguei dentro da fábrica E na fábrica realmente é complicado Porque aparecem vários players lá Rapidinho eles te matam É muito pequeno lá dentro E a dificuldade é insana E eu tô fazendo esse teste aqui num outro mapa Pra gente ver Tem vários players online No jogo tem player e tem bot Tá chovendo aqui no jogo E... Eu vi muita gente falando que o jogo É absurdo, é muito tenso, é animal Realmente ele é diferente de tudo que o pessoal tá acostumado a jogar Como o Battlefield É... Esses jogos aí Call of Duty Mas pra quem joga DayZ Tá acostumado com a tensão de... Tomar um tiro na cabeça a qualquer momento E perder tudo que conseguiu né Fudeu 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 Tem alguém aqui perto Fudeu 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 Dá pra ver que o jogo não roda lá muito bem né, todas essas desenvolvedoras pequenas aí, essa desenvolvedora é uma desenvolvedora russa, eles tem um sério problema né, pra conseguir, fecha a porta viado, pra conseguir deixar um desempenho legal, mas opa, só dos caras estarem trazendo uma parada diferente pra gente, a gente já tem que aplaudir né. Ah, pente, pente, uma arma que eu já tenho, eu preciso carregar minha arma, como é que eu carrego, reload, ué, não consigo carregar, can't find appropriate slot, maneiro, eu botei uma porra aqui que eu não tenho, então eu não tenho munição pra essa arma. Não sei porque que os itens ficam ali desse jeito, bom então, eu vou botar aqui a faca, porque eu não tenho arma, e eu realmente devia ter entrado no grupo do maluco lá, porque faz muita falta cara, você não saber jogar né, eu não sei jogar. cara, e você não ter alguém que te ensine, é muito complicado. porra, tá vendo, os caras tão aqui pertinho, maluco. Esses caras são fodas, os malucos jogam tudo no low, aí tu deita no mato assim, foda-se, o cara te vê de qualquer jeito. Então, o jogo tem uma temática que me agrada bastante. é coisa que o online do Battlefield não consegue mais fazer comigo, fodeu. Corre viado. O cara me viu ali, mano. O cara armado até os dentes. Não sei se ele conseguiu ver que eu tava com uma faca na mão só né. É muito difícil você conseguir achar loot aqui, pelo que eu tô vendo. Ele tava ali né. O personagem não tem nenhum tipo de climb. Bora viado, fecha porra. Não tem espaço. Alguém já veio aqui. E esses jogos aqui cara, mesmo você armado, mesmo você armado é complicado pra caralho. porque... Tu acha que tu tá vendo os caras, mas os caras tão te vendo. Os caras tão atrás de tu, entendeu? Então não dá pra tu sair igual Rambo não. Não adianta muita coisa. É, agora o gráfico. Agora o gráfico... Nego... Nego andou em todos os lugares aqui. O gráfico não tem nada demais, entendeu? É foda que toda vez que eu vejo um jogo desse estilo. Estilo que eu acho maneiro. É... É... Eu imagino a Electronic Arts fazendo um jogo desse jeito. Fazendo lá um... Um escape from Tarkov com... Cara, o som do jogo... É espetacular. O som é animal. Parece realmente que você tá... Dentro do jogo, entendeu? É muito maneiro mesmo. Muito maneiro mesmo. Muito bem feito. E esse jogo aqui já tá em... Em... Em beta, né? Você pode comprar lá, se eu não me engano. Por 44 dólares, cara. É um valor... Na minha opinião, altíssimo. Pra um jogo que como o DayZ aí, corre o risco de não sair. Apesar de ser muito maneiro. Eu não consigo achar nenhum loot. Bom, vou tentar correr pra outro lugar aqui. Vamos lá. Não é igual ao DayZ. O DayZ você segura o alt e consegue... Virar a cabeça pros outros lugares, né? Aqui, pelo jeito não. Então... Não consigo achar... Nada. A mão não é embaixo. Lembra muito, cara, hein? É impossível você jogar um jogo desse daqui... E você dissociar ele... Completamente do arma e do DayZ. É... É... É quase uma cópia, entendeu? Só que o DayZ, ele tem muito mais features que esse jogo aqui. E tem aquela temática lá do zumbi. Que eu acho que... Até podiam já largar de mão aquilo. Porque os caras não conseguem botar um zumbi decente no jogo. A Konami fazia isso há não sei quantos anos, cara. Desde 1998. Fazendo um zumbi maneiro. Os caras não conseguem fazer uma porra de um zumbi decente. Ó os tiros aí, ó. Os caras estão cheios de arma porque... Liberou pra imprensa, né? Os caras tem várias armas lá. Só que eu, burro pra caralho, botei errado. Botei as armas lá. Errado. Eu vou fazer depois uma análise sobre o jogo. Não sei. Vocês... Vem aí se quiserem análise ou não porque... Não sei se nem se precisa. Abre, caralho. Procurar. Vamos ver o que tem aqui. Caralho, olha o tiro aí. Caralho. Até o... Os comandos aqui são... São parecidos com o DayZ. Queria conseguir achar uma arma, né? Porque aí eu ia... Podia ir atrás dos caras. Se eu tivesse uma arma lá. Eu dava até pra ter tentado matar aquele cara. É... Uma coisa que eu acho maneira no DayZ... É que... E geralmente quando você vê um cara... Um outro player... Você conversa com ele, entendeu? Você aperta o botão... Aqui também deve dar pra fazer isso. Você aperta o botão e conversa com o cara. E eu já conversei com vários malucos, cara. É muito maneiro assim, você... Tem uma vez que eu encontrei um gringo... Aí o filho da puta me prendeu, cara. Aí eu falei que tinha um amigo meu que tava bem olhando pra ele e tal. Aí o maluco começou a se mexer assim e ficou... Porra, cadê teu amigo? Cadê teu amigo? Aí eu falei que tava zoando. Mano, era um molequinho. Tipo da... Ele era dos Estados Unidos. Mas era um moleque novo, entendeu? Aí depois ele ficou me seguindo lá... Então... A interação, cara... Desses jogos eu acho muito maneiro. Muito maneiro. Aí tu vai jogar o Battlefield, que interação tem? Nenhuma. Tem um cara... No... Tem um cara no... DayZ, que ele tem um canal... Que ele fica fazendo... Ele é tipo o justiceiro, cara. Na parada. Então ele fica atrás dos players que estão fazendo merda. Player que mata sem falar nada. De Nego que é bandido, entendeu? Morfobics. E... Ele fica indo atrás desses caras. Aí ele prende... Nego... Tem uma algema, né? Ele prende, bota o sapo na cabeça... Manda o cara pedir desculpa. Aí rouba todas as armas do cara. Cara, é muito maneiro. E Nego encara... Entra assim... Legal no personagem, entendeu? Isso é muito foda, cara. Muito foda. E é um tipo de interação... Que é impossível você ter num jogo que não tenha esse... Essa temática de survival, entendeu? De morreu... Perdeu tudo. Mais ou menos como é esse aqui. Pelo que eu vi até agora. Pelo que eu vi, assim... São vários mapas... E você pega o loot... Tem que ter um mapa... Ó, ali. Fudeu. Viu, viu? Dois caras ali correndo. Aquilo lá, cara... Deve ser player. Tirar o MSI aqui pra não me apropagar. Esses caras, eles jogam com tudo no low. Aí não adianta nada você deitar no chão. Fudeu. Não é possível que o cara tá me vendo, maluco. Não é possível que o cara tá me vendo, maluco. Vamos lá, já tem aí 20 minutos de vídeo. Morrer, morreu. Tá vendo, o cara não... Caralho. O cara tá como uma bazuca, né? Tá vendo, o cara simplesmente não pula aqui. Tá vendo? Não, não, não. Tô indo embora já. Tô indo embora, já. Não sei. Não sei. Opa! Viram o cara ali? Ó Matou alguém o FBP Então eu vou ficar aqui escondido e deixar ele passar Que ele deve voltar Ah, ele não vai na água Ah lá, ele lá ó Tá? 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 Tá vendo ele lá? Tá luteando o cara Então você tá vendo ele daqui Olha lá, saiu ele Foi embora São dois malucos Cara, quando você entra Dentro dos ambientes, é animal O som assim Caralho, é espetacular Caralho, eles tão matando geral Aí Esse tiro tá aqui dentro Achei que eles não iam voltar aqui Porque eles já saíram Porque eles saíram daqui E Vamos lá. Eita, viado. Fingi de morto aqui. Aí tem uma parada de bandido. Body armor. Inspect. Examine. Examinando. Ah, ele acha ali, né? Hum, maneiro, porra, maneiro. É aqui ou aqui? Vamos lá. Equipe. Equipe aí. Maneiro, maneiro. Continuar vindo aqui, né? Achei aqueles bandidos mofóbicos voltem. Nada. Eles pegaram todas as armas, cara. Só quero uma arma. Só uma arma. Só uma arma. Eu tenho aqui uma 9. Low. Não. Não serve pra essa arma. Então, vamos lá. Vamos, cara. Pra onde esses caras foram? Queria andar na água aqui. Vamos ver. Não. Então, os caras estão por aqui. Extraction. Ah, isso aqui é o ponto de extração. Entendi. Então, aí você pega os teus loots e foge por ali. Bom, galera. Eu achei o jogo maneiro. Maneiro. Mas, quem tá acostumado com a atenção do DayZ e do Arma, já tá acostumado com isso. Mas, é bem maneiro mesmo. Vamos torcer pra que esses caras consigam realmente lançar esse jogo aí. Porque vai ser interessante. Espero que saia no Steam. Porque aí tem como a gente comprar lá na Rússia por um valor mais em conta. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. É nóis.